Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vem aproveitar o finalzinho do domingo para ver o cor-de-sol, tirar o mofo, porque aqui em Porto Alegre teve muitos dias de chuva, frio e tudo mais. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como a tarde está linda aqui. Olha que maravilhoso. Essa aqui é a praia de Ipanema, aqui em Porto Alegre. Aí essa volta aqui vai até lá, no outro lado, uma boa extensão da cidade. Olha lá, o Vitor Hugo correndo. Ai, que gracinha. É bom pegar uma vitamina D e tal. Esse aqui é o famoso cor-de-sol. Muito bonito. Digno de uma foto. Olha só que perfeito. Tem gente que toma banho nessa água. Eu não teria coragem de tomar banho nessa água, mas tem gente que anda, anda de jet ski, anda de todo negócio, nada e faz tudo. Mas eu não teria. Mas, né, fica a critério de cada um. Bem bonito. Essa área é bem legal. A gente vai tentar encontrar um lugarzinho. O sol está descendo bem rápido agora. Questão de minutos ele já desceu bastante. A gente vai tentar encontrar um lugar. E aí, filho, dá um oi para o pessoal. Assim? Manda um beijo para o pessoal. Ai, muito bem. E aí, a gente vai tentar encontrar um lugarzinho para sentar. Aí, está curtindo, aproveitando para já começar a semana bem empolgado. Bom, nosso passeio está acabando por agora. O sol desceu, acabou. Começou a esfriar. Na hora que o sol desce, esfria muito rápido. Daí, agora a gente vai aproveitar. E já estamos voltando para o carro. Agora todo mundo começa a ir embora já. Olhem lá. Não tem mais sol. Eu estava louca para comer uma pipoca doce da carrocinha. Mas a fila está enorme. Das duas que a gente passou. Tem bastante gente. Daí, não deu. A gente desistiu de comprar. Meu excelentíssimo. Todo mundo não quis ficar na fila para mim. Para eu comer a pipoquinha. Olha lá. Tem até feirinha do outro lado. Eu acho que mais cedo tinha bastante coisa. Mas agora, eles já estão indo embora. Até porque a gente já chegou um pouco tarde. Ali atrás, não sei onde é que está. Ali, uma carrocinha de pipoca que não tem um afilamento grande. Daí, o Douglas foi lá pegar para a gente uma pipoquinha para a gente comer. Então, abrimos o carro. Chegamos no carro agora. Desliguei. E vamos esperar para poder comer a pipoquinha. Olha o tamanho. Ah, acendeu a luz. Olha o tamanho dessa pipoca. Doce. Ai, maravilhosa. Olha que é a tua. Salgada, sem nada, né? Aham. Está uma delícia essa pipoca. Nossa, valeu a pena esperar na fila, né? É, sim. Muito bom. Então, é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegamos em casa agora. Eu estava lá na casa dos meus pais, né? A gente foi tomar um cafezinho lá com eles. E, então, vamos nos preparar para iniciar a semana bem, descansar agora, fazer uma jantinha, ver um filmezinho ali, para começar a semana bem. Então, tá. Um beijo, um abraço. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo. Namastê. Um beijo.